A quaresma não é tempo de tristeza, é tempo de cura. É tempo da misericórdia de Deus, onde Ele quer nos abraçar com a sua ternura para que através da nossa conversão nós possamos ter um encontro profundo com o Seu Filho Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Por isso, vamos neste momento pedir ao Deus Todo-Poderoso a graça de nós podermos viver bem este tempo de conversão que é a quaresma. Reze comigo, Pai nosso que estás no céu durante esta época de arrependimento, Tende misericórdia de nós com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações a vossa palavra, curai as nossas feridas do pecado, Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo, que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos estas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade com o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.